Ok, parece que hoje vamos ter visitas. Ok, Gabriel, visitas? Então você tava querendo me falar que vamos ter uma visita aqui na casa do meu mundo do Kravitzman. Isso mesmo, uma não, a gente tem várias. Ai, que legal, Gabriel, que legal, né, galerinha? Hoje vamos ter uma visita aqui no meu mundo do Kravitzman. Mas antes de saber quem é essa visita, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra você perceber todas as novas aventuras e os novos vídeos. E, Gabriel, você tá falando a verdade? Eu tô te falando a verdade, então vai falar com o Eloá. Tá, eu vou falar lá com o Eloá. Eloá, Eloá, você sabe que visita é essa? Eu não sei que visita é. Que é? Visita? Como é que se visita? Ué, ué. E, Gabriel, onde que tá a visita? Tá lá fora, do outro lado, tipo, não vai ver agora, não sei quem é. Ai, então eu não sei. Pera, tá tendo uma pena. Ai, meu Deus, eu não sei porquê, que é um cara muito grande. Que que é isso, Gabriel? Cara, que visita é essa, Gabriel? Não sei, mas vai lá com você com o Eloá. Eloá, você sabe de visita? Não, não. Ai, meninas, não pentei meu cabelo. Ai, pente seu cabelo. Não, quer dizer, vai, 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 vai. Se arruma tudo, tá bom? Passa maquiagem, passa tudo. Quer dizer, não passa maquiagem, já que você é criança, mas... Ah, não sei o que falar. É, ninguém não sabe o que fala, né? É, você não sabe o que falar, né? É, mas agora eu vou ter que ir. Vamos ver a visita, eu acho que ir lá. Vamos ver a visita lá fora. E aí você, Kevinho, quer uma coisa? Quer aqui? Ih, esqueci que o Kevinho não fala, Gabriel. Não sabe de nada. É, o Gabrielzinho, quer dizer, o Kevinho é muito bebezinho, muito, muito inocente. Mas eu achei estranho porque ele não tá lá fora brincando no parquinho. Que estranho, né? É, que estranho. E será que ele tá com medo das visitas? Deve ser, né? É, mas isso não importa. Tá, vamos logo ver quem nos tá esperando lá fora. Tá vendo ali. Pera aí. E vamos lá. Oi, visitas. Tens. Ai, me tão matando, tão matando. Que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso, que que é isso? Que que é isso? Tem que ir, sobe, 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 sobe. Oi, galerinha. Nossa, parece que tem creepypastas aqui, lá fora. Ai, meu Deus, vamos ver o que tem aqui. Olha, essas creepypastas. Caraca, meu. E esses creepypastas são imortais. Tem o Baltz, o DantoCozita.exe, o Siren Head, a Granny lá, lá, lá. Temos ali a Momo, temos ali o Cartoon Cat, temos aqui a Slendrina. Não, não, pera, eu acho que não é a Slendrina. É o Jeff the Killer. E ali é o Jason Gabriel. Ah, não, mas por que eles vieram nos visitar, gente? Ai, eu não faço nenhuma ideia. Será que eles não querem nos instruir? Ah, eu acho que aqui não é o Jeff the Killer, é a Slendrina. Ela tá vestida, e ela tava disfarçando de Jeff the Killer. É, meu Deus. Ai, mas eu acho que eu tive uma ideia, Gabriel. Eu não tô, ninguém tá com fome, vamos logo, vamos logo. Já sei, eu tive uma ideia, Gabriel. Qual? Eu deixei alguns blocos aqui separados, os aqui no baú. Uh, caso aconteça alguma emergência. Eu acho que a gente pode utilizar esses blocos pra derrotar esses creepypastas, né? Já que eles são imortais, já que eles não moram. Aqui a gente já tem que conseguir tacar boco neles? Ah, não. A gente tem que construir uma prisão e prender todos esses creepypastas. O que você acha, hein? Uma em cada prisão. Vamos lá? Ah, eu esqueci de pegar aquele diamante que no futuro vídeo que a gente conseguiu pegar. Ah, é, gente. Pra quem não lembra, nesse é a piscina, o que são os tubarões veio. Então, vamos pegar aqui o diamante do Gabriel, eu acho. Que não é esse. Deve ser o de outra pessoa, não sei. Mas, vamos colocar aqui. E... Deixa eu ver se as creepypastas não estou aqui. Eu estou ali, eu estou ali. Eu estou ali. E, Gabriel, o que você vai fazer? Ah, eu acho que elas vão ter que me seguir. Então, galera, os creepypastas vão seguir o Gabriel. Enquanto o Gabriel corre deles, eu vou construir a prisão pra que a gente consiga prender eles. Né, Gabriel? É, é isso mesmo. Então, vamos logo. Mas, espera, espera, Gabriel. Vamos logo. Vamos logo. Vai, 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 Gabriel. Vai, vai, vai. Eita. Tá pega. Então, vamos lá. Não tá ficando de noite, Gabriel. É isso aí. Não tá ficando de noite. É. É isso aí. Vamos logo. Lero, lero, lero. Vocês não pegam. Ah, o Dami Tocosita tá aqui. O Dami Tocosita tá aqui, Gabriel. Ai, meu Deus. Ferrou muito. Ferrou muito. Dami Tocosita. Toma, toma. Dami Tocosita X. Quer dizer, Dami Tocosita XZ. Ai, meu Deus do céu. Eu vou construir aqui a prisão, gente. Ai. Vamos lá. Vamos construir a prisão. Prisão. Ai, ai, ai. É isso aí, Gabriel. Tá dando certo, cara. Ah, eles correm muito rápido. Kevin, socorro. Caraca, eu vou prender o dois aqui, tá? Ok. Qual que você vai prender? Eu vou prender a Granny. Vou prender, eu acho que o Catu Cat. É. O Siren Head, eu acho que vai ficar... Vai ficar parecendo aquela... Na prisão. Na prisão. Na caverna. Verdade. Caraca, vai... Desprestar um. Que eu peço esse pistoto. Ai, vem, vem, vem. Ai, eu vou trazer o balde mesmo. Que não vai dar. Dá. O balde não vai conseguir escapar dessa cela tão fácil assim. Verdade. Vai, traz o balde aí. Ai, vem, balde. Vem da balde. Ai, consegui prender o balde. Ai, que bom. Agora me prende o Catu Cat. Tá, eu vou prender o Catu Cat. Vem, Catu. Vem, Catu Cat. Ah, eu acho que vou ter que te prender dela junto com o balde. Isso, vai, Kevin. Beleza, beleza. Zã. Zã, fica aí, Catu Cat. Agora fique aí, vocês dois. Vou prender o Siren Head. Vai, vai, vai. Vai, vou... Vou te testar o Siren Head aqui. Ok, vai, vai. Quebra ele. Ah, ele morreu. Se matou ele, Kevin. Ah, eu matei ele sem querer, mas tudo bem. Ai, agora eu vou. Vem, Granny. Vem, Granny. Ai, vem, Granny. Ai, Siren. Ai, menina Siren. Sai, Granny. Fica aí, Granny. A Granny é manto baluca. A Granny é baluca da cabeça. É, maluca da cabeça. Agora dá-me Tococita. Vem, dá-me Tococita X. Eu vou prender... Na prisão hack. É, na prisão hack. Nesse... Vou prender ele na prisão hack. Porque no último episódio... Ele... Eu fui prender... No último episódio... Na outra aventura... Eu fui preso nessa pris... Nessas prisões. Você lembra? Ah, eu lembro muito. Então agora sim, prendemos. Agora se falta quem? Vem, volta... A Slendrina, a Momo e o Jason. Tá, vai, vai, vai. Prende o assassino da sexta-feira 13. Ok, eu vou prender ele. Juntos lá com o Dami do Cocita. Vem, Jason. Vem, Jason. Você é o assassino da sexta-feira 13. Isso, boa. Eu tô trazendo ele, Gabriel. Isso, traz ele. Traz ele, Kevin. Senão ele vai sair. Calma, calma. Vem. Vem, Jason. Você não é corajoso? Você não quer me pegar, não? Você não tem uma serra elétrica, não? Tch, 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 tch. Ah, 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 tch, tch. Ah, ah, ah. Ah, só falar tch, 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 tch. Ah, ah, tch, tch, ah, ah. Sei lá o que que é. Tch, tch, ah, ah. Acho que é... Acho que é a sua voz, né, Jason? Pronto, o Jason tá preso. Agora só falta a Momo. É. A Momo, a assassina do WhatsApp. Ah, toma, Momo. Galinha assassina do WhatsApp. Toma! Ah! Ah, peguei ela. Boa, Kevin. Pega ela. Que eu tô... Vou distrair a fantasma assustadora. Quer dizer, a fantasma assassina. Ok. Vou prender a Momo aqui. Aqui. Aqui, mas não tem espaço, a Momo é muito grande. Já sei. Haha. Ela vai ficar bugada. De uma forma muito engraçada. Fica abudacada, hein, Momo. Haha. Momo, você tá bugada, sabia? Você tá bugada. Haha. Tá presa aí, Momo? Ah, você quer me pegar? Não vai ser por muito tempo não, Momo. Mas você tá presa. Por enquanto, isso. Pronto. Prendi a Momo, Gabriel. Beleza. Agora eu tô com a Slandrina. E agora? Peraí, peraí, peraí. Peraí, boba, boba. Peguei, peguei a Slandrina. Agora eu vou botar ela na prisão noob. Ainda bem que ela não tem pá. Não tem pá mesmo. Ok, ok. Vem, Slandrina. Você tá presa, Slandrina. Você lembra? Pronto, agora... Não, sai, Slandrina. Boa, conseguimos. Mas eu acho que ela vai quebrar. Então vamos ter que esperar eles sumirem daqui. É, vamos ter que esperar eles sumirem daqui. Que... Que pra eles te destruir. É, vamos ter que esperar. É, então vamos voltar lá pra nossa casa. Esperar os creepypastas desaparecerem. Pra gente... Que destruir as prisões, né? Que destruir uma prisão, né? É que... Olha só aqui a prisão que você construiu. Nossa, eu prendi eles lá naquela prisão. A Granny, o Baldi e o Cat Cat. É. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau.